São Paulo recebe o maior evento afro já realizado no país. É o African Week, quer mostrar aos empresários aqui do Brasil os caminhos e vantagens de se fazer negócios com a África. Uma África moderna e aberta a novas oportunidades de negócios. A gente está iniciando algo que é importante para o nosso povo, como os africanos, como também o povo brasileiro. Que do tempo em todo precisa conhecer o que é a África. Porque até então conhece a África no outro lado e mais negativa. Com fome, pobreza e guerra. O evento quer mostrar aos empresários daqui do Brasil os caminhos e vantagens de se fazer negócio com a África. Dados mais recentes mostram que em 2016, os brasileiros investiram o equivalente a 29 bilhões de reais no continente africano. Depois que houve a queda do barril do petróleo, os países entenderam que eles precisam diversificar a economia. E a diversificação está na produção agrícola. E o Brasil é a proa internacionalmente dessa produção. 54% dos brasileiros são descendentes de países africanos. É o que facilita o intercâmbio cultural e comercial com o continente. Nós queremos não somente desenvolver a área petrolífera, como outras áreas da economia do país. Como, por exemplo, a agricultura, a saúde, a educação, a indústria.